O Boteco Sem Dinheiro O Boteco Sem Dinheiro O Boteco Sem Dinheiro O Boteco Sem Dinheiro É só pra passar vontade Comanda vazia Não mata a saudade Celular descarregado Aprovado e recaídas Quero ver ligar Com zero de bateria Lembrar Até que eu lembro Sofrei Até que eu sofro Não tem pra onde correr Dá vontade de voltar De voltar pro Boteco de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Vai chorando aqui só tem o violão Nada recordação Apaga o coletão Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Vai chorando aqui só tem o violão Nada recordação Apaga o coletão Sofriu assim até que é bom Alô meus parceiros Câmera e Calão Vamos arrochar aqui Amém